Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui na nossa épica Batalha Jurássica aqui no Jurassic World Evolution E bom, dessa vez agora a gente tem uma arena completamente modificada para batalha, sim, agora vai começar sendo só assim Vamos ter diversas batalhas dentro dessa arena, à medida que a gente for liberando outros dinossauros também A gente vai modificando um pouquinho mais a arena, então ela vai sofrer algumas modificações ao longo de toda a série de batalhas jurássicas aqui no canal Então, bom, dessa vez vai ser Dilophosaurus vs Velociraptor Aqui temos eles já preparados, eu decidi que agora vai ser 3 batalhas que nem tinha antes Só que porém a primeira batalha vai ser os Dilossauros 1 contra 1, eles não vão ter nenhuma modificação A segunda batalha vai acontecer com eles já modificados, então tudo vai depender da primeira batalha No caso, quem vencer, aí o oponente a gente vai aumentar o dano ou se não a defesa A gente vai ver assim na hora da primeira batalha Daí a gente vai tirar meio que uma medida e ver o que a gente pode melhorar E na última batalha a gente pode colocar tanto o que venceu, lutar contra um outro 100% Ou se não a gente faz uma loucuragem e coloca, sei lá, 4 contra 4, 5 contra 4 Então a gente vê já no final, vou deixar como surpresa também, beleza? Então vamos começar aqui pra ver quem é que vai vencer essa épica batalha Será o Dilophosaurus ou será o Velociraptor? Beleza, aqui então com o Dilophosaurus nós temos 43 de ataque, 14 de defesa Então já podemos notar aí que ele tem uma defesa um pouco baixa Então vamos dar uma olhadinha aqui com o Velociraptor O Velociraptor, ele tem 65 de ataque e de defesa ele tem 14 também Então ele é um pouquinho mais forte que o Dilophosaurus Mas isso significa que o Velociraptor vai ganhar? Não, por causa que o Dilophosaurus pode atacar duas vezes Lembrando também que o Dilophosaurus tem um veneno Que pode ser um ataque extra aí Que ele dá pra cima do cara Mas sem mais delongas, sem mais fala-fala Vamos começar então aqui a nossa épica batalha Lembrando que o primeiro round é 1 contra 1 Sem modificações Segundo round com modificações E o último round é a loucuragem E aí vai depender do segundo round Beleza? Vamos lá então Foi, vou liberar aqui já o Dilophosaurus Saindo aqui o nosso Dilophosaurus Vai lá, mostra quem manda Aí ó Olha que bonito Beleza E já vamos liberar então agora o Velociraptor também Velociraptor saindo aqui Olha que bonito Caraca, me lembra muito a Blue É só deixar um azulzinho aqui Beleza, liberamos Ok Já vão se encontrar aqui os dois Titãs Jurássicos aqui Vamos ver? Ó Um viu o outro Ih, viu o outro e já tá vindo pra cima Já vai ter o fight agora Não quiseram nem esperar Aí ó, vai começar Aí ó, vai começar Um mordeu Já tão se batendo Começou a se morder Caraca 63 E o outro 68 Tá disputadíssimo Vocês viram? 63 e 52 Ih, o Velociraptor tá apanhando Tá apanhando pro... Não, tá apanhando pro Dilo 27 Já o Dilo Agora o Velociraptor tá 52 1 Nossa, vai finalizar Ih Já era Já era Comeu Beleza Então já podemos notar que teve até aqui uma luta muito parelha no começo Embora depois o Velociraptor tenha se dado melhor Eliminou completamente e ainda ficou com 52 de vida Metade da vida Se deu melhor, né? Mas o Dilo Fossauro deu sim Uma grande luta Pro Velociraptor Olha que bonito, linda Ficou um sanguinho ali do lado E já tá comendo aqui o coitado do Dilo E beleza Eu vou agora remover esses dois aqui E colocar já os dinossauros modificados Vamos já colocar pra modificar enquanto isso Pera aí Aqui, ó Vamos lá Vamos ir no Genoma Agora a gente vai lá no Genoma Vamos colocar uma outra pele aqui, obviamente E vamos já Eu acho que eu posso colocar defesa Ou ataque Ou os dois aqui que nem tem aqui Vamos colocar os dois, vamos lá Vamos colocar esse Gen aqui, ó Instinto Agressivo Beleza Agora ele tá com o Instinto Agressivo E com isso a gente já incuba ele aqui Ok Incubando já o nosso dinossauro Eu vou aqui E vou incubar E vou colocar o nosso... A nossa Blue, no caso Que parece muita Blue, sério Eu vou colocar um outro Gen aqui, então De pele E aí eu vou colocar aqui Claro, a gente... Tipo, como ela venceu Não seria justo A gente modificar ela Pra melhor Então o que a gente vai fazer? A gente vai modificar ela pra pior aqui, ó Vou modificar ela... Então ela... Eu vou... Botar Extinto Assim a gente vai neutralizar O que ela tinha ali de dano Beleza E agora a gente vai liberar ela Praticamente não modificada, né? Eu diria Vamos lá então Eu vou incubar ela aqui E agora é só esperar Já temos aqui então O Dilofossauro pronto 100% Com 50 de ataque E 20 de defesa agora Com Extinto Agressivaço Contra O nosso Velociraptor Com 61 E 15 de defesa Então ele tem menos defesa agora Embora ele tenha ainda mais dano Mas não é tanto Porque o nosso Dilofossauro tem 50 Então é só 11 a mais, né? Já que esse aqui é 61 É Beleza Então... Mas ele tem 5 a menos de defesa Então isso vai contar, né? Se o Dilofossauro que tava dando Meio que uma luta super parelha no começo Pode ser que agora Já comece a esquentar as coisas Ok, 100% agora Vamos lá Vamos liberar então O nosso Velociraptor Ele vai lá E vai sair aqui bonitinho Modificado Vocês podem ver que agora Ele tem uma tonalidade Meio que laranja Que é por causa da nossa Trocação de pele ali No genoma E beleza Temos ele aqui Ok Dilofossauro Vamos também liberá-lo aqui Liberar E agora vamos ver quem é que vai vencer Vamos ver a modificação aqui do Dilofossauro Do tom de pele Agora é um meio que Azulado acinzentado É mais cinza na verdade Aí ó Perfeito Vamos pegar aqui também a visão dele Aí ó Ele tá indo agora Vai lá Dilofossauro Vamos ver a visão dela Porque da outra vez Eu acho que a gente tinha olhado Do Dilofossauro Agora vamos pra ela Aí ó Olha ali Olha ali Já estão se encarando Vamos ver como é que tá Ei já começou aqui Tacou veneno Vocês viram? Tacou veneno Caraca 76 E eu tacou 59 O Dilofossauro tá se dando melhor 76 ainda 39 Caraca Com modificação parece que o Dilu tá mais forte Beleza 29 39 Tá meio que empatado agora Quem será que vai vencer? Ó Parece que ela vai desistir Desistiu W.O. Foi que nem na luta anterior 42 E o outro tá com 31 Opa se olharam de novo Se olharam de novo Ih vai rolar Vai rolar Eles não querem nem saber Eles querem até Até o final Mordeu Errou Acertou 12 45 E já era Dilofossauro Dilofossauro Você poderia ter vencido Mas foi derrotado Novamente Nossa Velociraptor aqui Eliminou completamente O Dilofossauro E bom Então o que a gente vai fazer? Agora vai fazer a loucuragem Galera Uma loucuragem Vamos modificar aqui O genoma desse Aqui E vamos colocar Um monte de Dilossauro diferente Agora Aleatório mesmo Vamos colocar um Com mais força Outro com mais defesa Vamos lá Vamos liberar esse aqui Vamos colocar Vamos fazer mais um Aqui também Voltamos aqui então Já com os nossos Quatro Velociraptors Aqui estão eles Eu só vou retirar A comida aqui Que eu estava alimentando Vamos retirar aqui E agora A gente já vai liberar Também Os quatro Dilofossauros Lembrando que A maioria deles Estão modificados Eles estão bem mais fortes Agora E os Velociraptors também Alguns estão Alguns estão Mais fortes Outros não Vamos liberar aqui então Sem mais delongas Vamos lá Vamos liberar Todos aqui Beleza E vamos liberar Desse lado também Agora vai ser Um Battle Royale Aqui né Um Battle Royale Uma batalha Frenética Ok Ali está O Velociraptor Ok Do outro lado Lá provavelmente Já está saindo também Provavelmente vai ser Uma luta separada De dois contra dois Ou vai ser luta em grupo Como é que vai ser Beleza Dilofossauros já vai sair ali E já começar a se encarar Ia começar a se encarar aqui Lá também Lá no fundo Já estou lutando Já estou lutando Aqui já começou 82 74 E um já atacou o outro lá E já está indo para cima Mais briga ali Ok 74 45 Aqui parece que o Dilofossauros está indo melhor Lá está 100 Agora lá o Velociraptor está com 75 Ok Será que os Velociraptors vão estudar melhor Será que os Dilofossauros vão vencer essa Aqui deixa eu ver 46 23 Beleza Aqui já vai acabar Vamos para a próxima luta aqui Está convenendo Está convenendo 49 E 43 Aqui está Cirrado Nossa Já estou lutando lá Enquanto isso está acontecendo outra batalha ali 43 24 24 Lá acabou Lá o Velociraptor venceu Lá tem mais uma batalha Aqui houve desistência Embora o Velociraptor dessa vez Aqui Ficou com 26 E o Dilofo 46 Caraca Beleza Lá já acabou Vamos ver se a gente faz outro aqui Dilofossauro Rapidão Enquanto está incubando Fazer dois né Só para ter certeza Beleza Como é que está a luta aqui 20 100 Caraca 20 100 Credo Agora Nossa Agora o Dilofossauro destruiu o Velociraptor Ele não tomou um dano Um dano Caraca Eu acho que a gente nem ia precisar ter feito outro Dilofossauro ali Aqui vai ter outra luta 32 43 E lá vai ter outra também 100 E outros 51 Começou Mais luta Está com o veneno lá Caraca Aqui um Aqui também acabou Dilofossauro venceu aqui Pô meu Já era Acabou É melhor a gente não liberar nada galera Vamos ficar com esses combatentes Vamos ver quem é que vai restar na arena para o último Beleza Aqui acabou também Velociraptor venceu Quem será 2 contra 2 Acabou também Velociraptor venceu aqui Caraca Isso que eu amentei a força Dos Velociraptor De alguns né Pelo menos Claro Porque eles venceram né Os antes Os anteriores Agora sobrou 1 Contra 2 Acredito que Infelizmente Talvez ele vá ganhar essa batalha Que o Velociraptor depois vai perder para ele A gente acabou que nem criou né Isso que estava 4 contra 4 Não teve nenhum A mais que o outro Vamos lá Beleza Estão lutando ali Deixa eu ver 31 48 11 31 Velociraptor vai vencer essa Pelo que parece A menos que ele dê um golpe duplo O Dilo Com veneno Ou desistência Ou desistência Será que ele vai vencer? Será que teremos uma reviravolta? Esse Dilo está muito forte Caraca Ele eliminou 2 Sem tomar um dano Está muito apelo É Houve desistência aqui Do Velociraptor Mas como vocês sabem Provavelmente Ele não venceria o outro Que está com 100% De vida E ele está com 35 já E esse aqui está com 16 Provavelmente eles vão lutar E ainda vai perder um pouco mais de vida E como o Velociraptor desistiu Então eu encaro aqui Que os Dilo ofossauros Venceram o último round Lembrando que o último round Ele é mais Loucuragem mesmo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se divertido K.O. Tchau Tchau Tchau